Bem-vindo ao Hiperdrive de hoje, meu nome é Fábio Gomes, eu vou falar pra você as principais notícias do dia em menos de 5 minutos, vamos lá! Antes de começar, não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e também assinar o canal pra ter acesso a outros vídeos do Amelete. Abrindo o bloco de hoje, nós temos o Mandalorianos de Vulcão Clare da segunda temporada e tá lindo! A breve deu mais detalhes da história e mostrou Pedro Pascoal junto com o Iodinha do ladinho dele, meu Deus! A segunda temporada vai ser focada nessa jornada do Mandaloriano pra entregar o Iodinha para uma raça de enfeiteceiros inimigos, conhecida como Jedi! Além disso, a segunda temporada ganhou um cartaz inédito, olha aí o Mandaloriano junto com o Iodinha do lado, coisa fofa! A série tem a estrema que ela foi dia 30 de outubro nos Estados Unidos e chega no Brasil junto com o Disney Plus dia 17 de novembro, então vai ter Open de Mandaloriano, meu amigo! Se prepare, vai ser muito legal! Você tá ansioso pra o Mandaloriano? Diz aqui nos comentários o que você acha da série! E a Sato Company anunciou o fim do bloco Mundo Animado na Band e agora Jaspel e os outros Tokusatos foram cortados na programação. A Sato divulgou um comunicado falando o seguinte, queridos e estimados fãs, a partir do dia 20 de setembro o programa Mundo Animado deixará a grade da Band. Com isso, nossas séries Tokusatos deixam de ser exibidas. Satisfação de fazer parte desse momento histórico a todos vocês, nosso muito obrigado e arigato! Enquanto Jasmine e Jiré haviam chegado ao seu final, o Changeman faltava 5 episódioszinhos pra terminar! No lugar dos seriados japoneses, a Band volta a exibir o futebol europeu. A crise dos Tokusatos na TV aberta começou há algumas semanas quando o Kamen Rider apresentou problemas na dublagem e teve que ser cortada da programação. O bloco Mundo Animado começou a ser exibido em março como um tapa-buraco e acabou trazendo bons números de audiência pra Band. Mas se você ainda quiser ver Tokusatsu, meu amigo, tem no Amazon Prime Video tudo isso. Dá pra ver lá, vai lá, porque, cara... Cinco episódiosinhos pra terminar a Changeman? Vai lá e pergunta. E possíveis novidades na data de estreia de Viúva Negra. Segundo Everite, a Disney tá planejando algumas mudanças no seu calendário de lançamento e isso pode afetar justamente o filme da heroína. Ainda não há uma possível data. O site pontuou aqui o rumor, vai lembrar, ainda é um rumor, chega após o adiamento de Mulher Maravilha 1984 e os desempenhos na bilheteria de Mulan e Tenet. Segundo o site, ambos os filmes não tiveram desempenho esperado na bilheteria. Então, por conta disso, começou a ser especulação de que a Disney vai guardar o Viúva Negra pra um momento em que a bilheteria esteja aberta em todos os países e ele possa arrecadar o que ela espera. Procurada pelo Omelete, a Disney no Brasil diz que ainda não há nenhuma mudança na data de estreia. Por enquanto, o filme está com a data marcada pro dia 29 de outubro no Brasil, mas fica ligado aqui pra mais novidades. E a HQ de Battlestar Galactica, ilustrada pelo Daniel HDR, ganhou um prêmio na Dragon Con. Uma votação popular elegeu a HQ como a melhor graphic novel, então parabéns ao Daniel HDR por esse prêmio tão importante. E nossa notícia principal do dia envolve bastidores de Liga da Justiça. Essa treta vai durar ainda, meu amigo. Ray Fisher, que vive o ciborgue, fez acusações sem sentimentos contra Joss Whedon, Geoff Jones e John Byrne, produtores de Liga da Justiça. Segundo o ator, eles tiveram comportamentos abusivos no set e agora ele ganhou o apoio de Jason Momoa. Recentemente, a Warner havia anunciado que Momoa faria parte do live action de Frost, o boneco de neve. E agora, meu amigo, o Momoa desmentiu tudo isso e falou que não era nada mais nada menos que uma cortina de fumaça. Eu vou ler rapidinho o que o Momoa escreveu. Tudo precisa ser investigado. Ray Fisher e todos os outros que viveram o que aconteceu sob os cuidados da Warner merecem uma investigação de verdade. Acho que as pessoas tenham liberado um anúncio falso de Frost sem minha permissão para distrair o público do que Ray Fisher estava dizendo sobre o tratamento de que recebemos durante as filmagens de Liga da Justiça. Coisas sérias aconteceram, isso precisa ser investigado e estou com você, Ray Fisher. Para mais desdobramentos do caso, fica ligado aqui no Omelete, mas está pesada essa treta, viu, meu amigo? Mais uma vez, não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, assinar o canal e ativar o sininho para receber todas as novidades do Omelete, beleza? Bora!